Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sou o vereador Sandro Calbó e estou aqui em Belo Horizonte, na Junseng, Junta Comercial e Empresarial de Minas Gerais, onde estou protocolando um documento junto aos empresários aqui do Estado, a possibilidade de algum empresário tentar investir em Alto Iquitibá, levando empresas para o nosso município, para gerar rendas e emprego para a população, principalmente para os nossos jovens que tanto necessitam de uma vaga de emprego. Não quer dizer que vou conseguir, mas andei 660 quilômetros com o intuito de tentar ajudar a população para tentar trazer alguma empresa para Alto Iquitibá. Vamos juntos! E se Deus quiser, esperamos que Deus possa tocar o coração de algum empresário que possa investir no município de Alto Iquitibá. Um grande abraço, estou aqui fazendo a minha função e vamos pedir a Deus para que tudo dê certo. Sou o vereador Sandro Calbó e vou continuar fazendo a minha função.